E no ar mais um Pá Vivi Sem Mimimi. Pra você deixar o seu like, deixar o seu joinha, sua curtida, porque muda tudo pra gente. Você leva o Pá Vivi Sem Mimimi cada vez pra mais longe. É por isso que a gente pede os três Cs. Curtiu, comentou e compartilhou e vem com a gente. Sabe o que é engraçado, Pitoli Bibo? Eu não vi, eu não vi, je ne veux, je ne veux pas, como diziam os ingleses, no relatório do amigo do Bibo, Paulo Pimenta, não vi no relatório dele, a pessoa que lançou a fake news que a Madonna doou metade do cachê. A notícia que eu vi é que ela doou um valor, uma quantia milionária, mas não sabia o valor. Mas se ela descolhe a metade, então deu oito milhões e meio. O cachê dela foi dezessete milhões. Duvido. Isso aí é como se o Paulo Pimenta estivesse afirmando. Não tem como acreditar. Mas, Pavi e Bibo, eu entendo o seguinte. Tudo que a gente tá falando do Paulo Pimenta e dessa aberração que ele propõe pro Ricardo Lewandowski e a perseguição que ele propõe a partir de agora, vamos entender uma coisa. Se o Exército tivesse feito a sua parte desde o início. Se a Marinha tivesse feito a sua parte desde o início. Porque o Exército passou vergonha. Teve situações que a gente viu. Viaturas do Exército perdidas no meio da mata, precisando de ser resgatadas por produtores rurais, trilheiros, gipeiros, enfim. A Marinha, eu disse aqui ontem, Pavi, ontem a gente trouxe informação e ao longo do dia ela foi atualizada. A Marinha mandou esse Atlântico, que é o maior navio de guerra, lá pro Rio Grande, só chega no sábado, inicialmente com 200 homens. Tem mais de 330 cidades atingidas. Vai enviar 200 homens à Marinha? Menos de um homem por cidade? E o contingente da Marinha, 74.800 homens tem a Marinha hoje. E mandam 200? Então, não, e atualizou, Bibo, durante o dia? Elevaram pra mil. E no navio que tá indo... Ah, que bom, já dá três pra cada cidade, Pitoli. Pois é, mas o Pavi, no maior navio... Se mandarem, ó, o D'Artagnan, os três mosquiteiros pra cada cidade, eles salvam a cidade. Pois é, pois é. Então, assim, se tivessem todos feitos a sua parte, eu duvido que alguém estaria falando mal das Forças Armadas, que sempre gozou de boa reputação junto à população. Sim, mas até isso o PT conseguiu destruir a imagem das Forças Armadas. Porque eu não tô incentivando a nada. Mas eu digo, quem mais está trabalhando aqui é a população. São os civis, são os voluntários, que devem ser aplaudidos e incentivados. É, agora, você veja, também não vi no relatório do Paulo Pimenta, do PP, vamos chamar ele de PP, não vi no relatório do PP, o Lula. Porque o Lula prometeu quanto no ano passado? Um bilhão, um bilhão, um bilhão, e chegaram 970 mil. Então, isso aí não é fake news em cima de uma tragédia? Isso não descredibiliza o poder público? Total, total. E isso eu disse várias vezes no plenário. Aqui, vocês da esquerda, alguém vai me contestar? Eu, da esquerda? Hã? Eu, da esquerda? Não, Deus o livre. Não, eu disse, eu falei na tribuna, para a esquerda, alguém de vocês vai me contestar? Que me prometeram um bi e deram 970 mil? Alguém vai me contestar? Ninguém contestou. Isso não é fake news agora. Isso é um absurdo. Isso descredibiliza. Sabe por quê? No Rio Grande do Sul, o Bolsonaro dá um banho de votos. E aí ele veio com essa, de uma certa rebeldia, com os gaúchos, e agora ele voltou. Mas ficou menos de três horas aqui. E aqui, não tem culpa, a dona Esbanjanja, quando veio no ano passado, foi vaiada o tempo, a dona Esbanjanja. Não fale assim, de tão notável mulher. Hã? Não fale assim, de tão notável mulher. Sim, mas não é desrespeito nenhum chamar de Esbanjanja, né? Não. Porque ela é Esbanja, e o nome dela é Janja. Eu fiz uma aglutinação gramatical. Esbanjanja é o que ela é, não é ofensa, é a realidade. E não vai dizer que é fake news, que eu provo que ela gasta dinheiro sem precisar. Opa, Vivi, sabe que ela comprou um sofá de couro por 60 mil reais? É um bom dinheiro, né? Aí me disseram, não, mas é de couro. Eu digo, mas 60 mil reais? Só se for de couro de dinossauro. Couro de dinossauro pode pagar 60 mil, mas eu não vi a venda ainda. O Bibo, eu tenho uma dúvida. É que não é o couro do dinossauro, é o anel do couro do dinossauro. É mais raro ainda. Agora, o Bibo, o Rio Grande do Sul manda para a União 57 bilhões de reais e só vê de volta 13 bilhões. Não dá para mexer nesse? Não dá para mexer nisso também? Sim, dá. Dá uma proposta minha, que eu já coloquei na rede, estarei falando na semana, na Câmara Federal, é a seguinte, por cinco anos, o Rio Grande do Sul tem que receber o que é seu. Manda 57 bi, recebe três de volta. São oito estados no Brasil, oito que sustentam 18, fora o Distrito Federal. Oito sustentam 18. Muitos estados mandam 10 e recebem 40. Isso não pode continuar. Nós queremos apenas receber o que é nosso. Mandamos 57 por cinco anos que voltem. Por quê? Lá, nada contra, não estou falando contra Norte e Nordeste, mas no Norte e Nordeste, 13, bate, o número me treme, três estados recebem mais Bolsa Família que salário formal. O Bolsa Família, que eu chamo de salário família, porque auxilia por um tempo, não o tempo todo. O que faz o governo, aliás, eu vou entrar com uma PEC agora. Minha nova PEC é a seguinte, para viver. Olha só essa aqui. Não vai ser fácil, mas eu vou entrar com a PEC dizendo o seguinte, quem recebe sustento, todo o dinheiro que faz com que ele sustente a sua família, alimentação, aluguel, o comida, tudo que venha do governo, quem recebe sustento total do governo, não pode votar. Não pode votar. Tá? Essa lei é da Dinamarca, eu ia sábado agora para Dinamarca para ver essa lei, não vou mais pelo que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, mas quem recebe dinheiro. Quem está nos ouvindo aqui? Se o governo te dá dinheiro para comida, alimentação, roupa, depende 100% do governo. Vai votar contra o governo? Claro que não. É compra de votos. Isto tem que acabar. Vou tentar essa PEC, acho que eu consigo as 171 assinaturas, só que depois a esquerda sabe que eles dependem do pobre, então tem que manter as pessoas na miséria. A esquerda gosta tanto de pobre que por onde passa, multiplica a pobreza. Bibo, eu sei que você gostou da camiseta que a gente trouxe no início do programa e eu quero convidar a audiência porque todo lucro com a venda da camiseta menos Hulk mais Hang, todo lucro será destinado para as vítimas dessa tragédia do Rio Grande do Sul, dessa catástrofe no Rio Grande do Sul. Então, todo lucro aferido será destinado para instituições, todo, sem exceção, lucro será destinado para ajudar os amigos do Rio Grande do Sul. E você colocando aí no teu guarda-roupa que vai vestir uma camiseta diferente. Para quem acessa agora, www.lojadopavivi.com.br é a camiseta menos Hulk, mais Hang. O designer dessas camisetas é muito criativo, né? Muito legal. Demais. Olha, eu vou comprar a camiseta agora e vou comprar depois também, porque a loja do Pavivi tem que ter lucro. Essa camiseta... Tem que ter lucro, né? Essa camiseta, todo lucro, todo lucro, vai ser doado. Eu sei. Essa camiseta... Mas depois eu vou comprar, depois eu vou comprar para ajudar a loja do Pavivi. Muito obrigado. Isso é um viés empresarial do Pavivi. É um viés empresarial que tem que ser incentivado, porque para a esquerda, todo empresário é ladrão. E eles dizem isso. Todo o agronegócio é fascista. É assim que pensa a esquerda. Então, vou entrar no site, aqui, a loja do Pavivi, vou comprar mais coisas porque temos que incentivar. Você que está nos ouvindo, incentive o lado empresarial do Pavivi. E essa aí, eu pedi para o jurídico do Luciano Hang para mandar rodar essas camisetas, tá, gente? Aqui é tudo na legalidade. Aqui não tem nada de esquema, não. Aqui é feito tudo certinho. Tudo certinho. Sim, tem CNPJ, né? Você tem CNPJ, claro. Não, mas não precisa ter CNPJ para estar na legalidade. Veja o MST. Aliás... Ah, não. Eu ia dizer. O MST não tem... Mas é fácil fazer uma empresa. coisa mais simples. Faz uma mês, por causa, não sei, acho que dá. Porque o CNPJ, o MST não tem. E o MST, eu digo, eu chamo, é movimento criminoso. Criminoso. Vai dizer que eu estou... É fake news? Não, é verdade. Eu digo aqui... Eu chamo de criminoso. E sabe por quê? Eu falo e provo para o Pavivi. Em 1990, aqui, em Porto Alegre, em frente ao Palácio do Governador, tinha o movimento do MST e a brigada foi lá partar. Sabe o que fizeram? Degolaram, arrancaram a cabeça do Cabo Valdeci. Então, quem mata é criminoso. Então, eu digo aqui, quero ver quem conteste. O MST é um movimento criminoso que degolou o Cabo Valdeci em 1990.